Olá, caras amigas e caros amigos, ouvintes e internautas do Sala de Visitas. Sou Isabel Xiaomiao, aqui de Beijing, e hoje o nosso programa tem honra de receber a senhora Luciana Santos. É presidente nacional do Partido Comunista do Brasil e vice-governadora do estado de Pernambuco. Ela compartilhará conosco seu entendimento sobre o socialismo e também uma observação em relação à prática do Partido Comunista China ao longo dos 100 anos. Bom dia, cara senhora Luciana Santos, muito agradecida pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite feito pelo programa Sala de Visitas. Meus cumprimentos a vocês, Isabel, por essa iniciativa. É um prazer estar participando e conversando com todos vocês. E vamos começar por uma questão muito ampla. A senhora, como presidente do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, qual é o seu ideal de ser militante do PCdoB? Realmente, Isabel, isso é uma questão muito ampla, né? Acredito que ser militante comunista é querer um mundo mais solidário, com valores que prezem pela divisão da justiça e das riquezas e pelo desenvolvimento voltado ao bem comum. Eu me tornei comunista a partir da admiração que eu tinha ao meu pai, que era militante do Partido Comunista e uma verdadeira referência para mim. A partir dessa vivência em casa, eu fui adquirindo uma consciência, uma consciência política. E fui adquirindo cada vez mais a elaboração sobre as teorias do marxismo-leninismo. Fui evoluindo, estudando, inclusive a partir da vivência na universidade, com as ideias do Partido Comunista. E fui adquirindo essa consciência, né? Se tornou, no próprio movimento estudantil, foi um aprendizado. E fui evoluindo à medida que eu fui enfrentando os desafios eleitorais, de direção do partido. E, recentemente, como presidenta nacional do meu partido, entendendo que a democracia e o socialismo e o meu partido, o nosso partido, é indispensável ao nosso país. E penso que vai se adquirindo uma consciência militante através das lutas contra a exploração do capitalismo, nas fábricas, nas empresas, nas ruas, nas escolas. E nas lutas por melhores condições de vida e trabalho. Sabemos que o PCdoB está presto também a cumprimentar seu centenário, assim como o Partido Comunista da China. Ambos passaram por lutas duras na busca para a construção de uma sociedade melhor, como a senhora já mencionou. E como a senhora resume a evolução e o destupramento dos pensamentos e pláticas dos partidos comunistas, especialmente no caso do PCdoB e da China? O Partido Comunista do Brasil, nós fomos fundados em 1922, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E desde o seu nascimento esteve intimamente ligado ao desenvolvimento da história do país. Ligado na luta contra a influência do capital imperialista internacional, que dominava a nossa economia, contra o domínio do latifúndio, na defesa da terra e do trabalho para os trabalhadores rurais, na luta pela industrialização e preservação das riquezas nacionais, como foi a campanha do Petróleo é Nosso, na luta pela paz, quando se incorporou ao combate contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, nas lutas pela liberdade. E a democracia, todas as vezes em que ela foi vilipendeada, nós estávamos lá, contra a ditadura militar, por uma constituinte livre, soberana, que permitiu o Brasil recuperar um ambiente de democracia e de um Estado de Direito, participou dos governos democráticos e populares, tanto do ex-presidente Lula, da Dilma, e elaborou um novo projeto nacional de desenvolvimento a ser implementado em nosso país, e reacionar em contraste com a Constituição em vigor. E especificamente no caso do Partido Comunista da China, sabemos que o partido também vai completar o centenário deste ano, e especialmente no campo econômico, o Partido Comunista da China enfrentou também muitas mudanças, por exemplo, antes da década 60, o país atutou uma economia planejada, e agora depois passa por uma abertura, reforma, muda um pouco essa trajetória, como a senhora vê essas práticas também do Partido Comunista da China? Sim, sim. O nosso partido, como eu falei antes, que foi fundado em 1922, a gente sempre esteve ligado ao desenvolvimento da história do nosso país. Como eu falei, da luta contra o nazifascismo, na Segunda Guerra Mundial, nas lutas por liberdade, e a China, por sua vez, principalmente a partir de 1978, após ter rompido com o passado de submissão aos interesses estrangeiros em sua pátria, de ter proclamado a República Popular em 1949, adotou uma política de reforma e abertura, avançando claramente nas conquistas do povo chinês. Nesse processo de desenvolvimento econômico, social e político, levou muitos avanços para a economia e para o povo chinês, que levou ao primeiro plano os países mais desenvolvidos da terra. Ou seja, eu penso que o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Chinês, são partidos necessários ao progresso mundial. Aqui estamos convencidos que o Partido Comunista do Brasil chegará ao seu centenário em 1922 como expressão de uma necessidade histórica das classes trabalhadoras, das cidades e do campo. Enquanto houver exploração do homem pelo homem, haverá necessidade do desenvolvimento do Partido Comunista em todas as suas dimensões políticas, sociais e culturais. E saber, eu sei que a senhora já fez três viagens à China, e como enxerga o desenvolvimento da China? E na sua viagem, então, alguma coisa, alguma cena que te impressionou? Sim, sim. As viagens que fiz à China foram muito interessantes, enriquecedoras. Eu pude ver de perto os efeitos concretos das políticas de desenvolvimento. É sempre uma experiência valorosa. observamos que os camaradas chineses seguem uma filosofia centrada nas pessoas, como a reeducação da pobreza, que é uma das prioridades do Estado. Essa agenda está sempre presente em planos de desenvolvimento da China, médio e longo prazos, a fim de assegurar a coerência das políticas e a estabilidade dos apoios financeiros. Há planos de ação em todas as esferas. E também sempre um complemento de mecanismo de trabalho, que pode ser visto em todos os locais que a gente visitou. Tem um plano também mais cultural. Me impressionou muito observar as manhãs em Xangai, as pessoas se exercitando no Parque do Povo. também a cidade proibida, que é fantástica, e todos os seus séculos de história. E como não poderia deixar de ser, a Muralha da China, que é uma obra fabulosa da engenharia, que, na verdade, é da engenharia, pode-se dizer assim, nos seus primórdios, na sua inventividade, antes mesmo de se tornar uma escola acadêmica ou da ciência. E eu, como engenheira que sou, fiquei fascinada desse jeito muito especial de como a China, essa civilização secular, conseguiu vencer tantos desafios. E sabemos que no ano passado, a China alcançou a meta, como a senhora já mencionou, sobre essa combate à pobreza. A China conseguiu alcançar essa meta de eliminar a pobreza extrema no país e também o controle da epidemia de Covid-19, também recebeu uma alta avaliação da população chinesa. Mas como podemos dar uma avaliação mais objetiva e imparcial em relação a dados médicos e a governança do Partido Comunista da China, do seu ponto de vista? A China conseguiu eliminar a pobreza extrema no país, mais populoso da Terra. Afinal, a China representa quase um sexto da população do mundo. Implementando uma política que não foi um mero assistencialismo, mas buscando o desenvolvimento das regiões que sofriam com a pobreza, dada condições concretas para o povo crescer dentro de padrões modernos. Em todas as esferas da vida social, urbana e rural, trata-se, portanto, de um crescimento econômico sustentável, integrado às cadeias produtivas do país. Este exemplo notável de combate à pobreza pode também ser aplicado no Brasil, onde vivemos um quadro de desigualdade social dos mais gritantes do mundo. E em outros países que precisam superar o atraso e a miséria. Aqui tivemos, nos governos anteriores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidenta Dilma Rousseff, dos quais o nosso partido fez parte, nós promovemos políticas sociais de combate à fome, que ganharam apoio internacional do país. Atualmente, infelizmente, nosso povo sofre com o aprofundamento da crise e a volta do mapa da fome. Com o novo governo voltado para o novo projeto nacional de desenvolvimento, a partir das eleições de 2022, que é o ano que vem, a gente espera promover o crescimento econômico e social, porque, para além da distribuição de renda, é preciso esse conceito que a China desenvolveu, que é de crescimento sustentável, para garantir uma segurança alimentar para todo o povo brasileiro, assim como fez o Partido Comunista com seu povo na China. Este caminho para a busca do socialismo experimentou altos e baixos. E, para a senhora, o que significa essa experiência do Partido Comunista da China? E as características, paramos que a China adota um regime de socialista com características chinesas, e essas características ainda fazem o socialismo chinês socialista? Sem dúvida, né? Porque as experiências de construção do socialismo, elas são diversas e com muitas particularidades. Cada povo tem a sua singularidade. E, por isso mesmo, tem seus altos e baixos. O Partido Comunista da China foi se desenvolvendo e ganhando experiência na construção da nova China. Em 1978, deu um passo importante, né? Implantando a política de reformas e abertura. Esta política assumiu que na China o socialismo vivia uma etapa primária, na qual, perseverantes no caminho socialista, na base teórica marxista e na direção partidária comunista, havia que se adaptar a métodos inovadores de construção econômica, naquilo que foi chamado de socialismo com peculiaridades chinesas. Este é um grande exemplo para todos os povos em vias de crescimento econômico. E vem aperfeiçoando a política que já havia sido aplicada na Rússia, ainda sob a direção do Vladimir Lich Lenin, que foi a NEP, que foi a nova política econômica que ficou conhecida na história como tal, exatamente nessa flexibilização de como você tem um poder, né? Que tem como perspectiva o socialismo, mas que convive com economias mistas, né? No desenvolvimento das suas forças produtivas. E também esses partidos comunistas têm uma instituição particular a qual exige um funcionamento dinâmico das organizações de base e também uma disciplina rigorosa dos membros. Eu já vi, eu já leio esses estatutos do PCdoB, também tem essas exigências semelhantes. E por que, para a senhora, por que é importante a gestão dentro do partido? E como a senhora vê esse trabalho do Partido Comunista da China, a PCCH, nesta área específica? Eu acho que esse funcionamento da base, ele é decisivo, né? Da base e da disciplina do qual o Partido Comunista Chinês, principalmente aí nessa gestão, aliás, de Xi Jinping, nessa história mais recente sobre a liderança de Xi Jinping, eu acompanhei um processo disciplinar, de conduta ética muito mais rigoroso, que passou a dar mais autoridade ao Partido Comunista Chinês. No nosso partido, também, nós procuramos tanto nos relacionar aos movimentos sociais, mas também primamos, né? Pelos valores que nos movem. Nós procuramos fazer dentro do estatuto, dos congressos do nosso partido, a partir do exemplo das nossas lideranças, sempre essa conduta de disciplina, de cumprimento do centralismo democrático, que, aonde os debates são, fluem, cada qual com sua opinião, mas, ao fim e ao cabo, o que vale é a posição da maioria. Por isso, o centralismo democrático para ter uma ação política única, né? e também no que diz respeito ao aspecto da conduta ética, né? Para nós, que é um valor muito importante, que, inclusive, da última vez que eu tive a China, percebi que o Xi Jinping deu a essa questão uma dimensão maior. e, no mais, eu acredito, eu não tenho dúvida, né? Que se não houvesse a fundação em 21 e o desenvolvimento do Partido Comunista da China, não teríamos hoje esse espetáculo de crescimento e desenvolvimento da sociedade e da economia chinesa. O desenvolvimento da República Popular da China, sua política internacional, eles contribuem decisivamente para o desenvolvimento e o crescimento de dezenas de outros países que integram a política de ganha-ganha e de cooperação mútua, né? Que vão dando aí uma nova fisionomia para as relações internacionais no mundo. Essa disciplina e organização, frutos dessa compreensão que se adquire na construção partidária, alicerçada em valores diferentes daqueles que movem o capitalismo e sua exploração predatória que são fundamentais. E o Partido Comunista Chinês e seus dirigentes têm mostrado grande competência e grande exemplo nesse sentido. Sim, e quer dizer, dentro do PCTB, os militantes também organizam essas reuniões, encontros regulares, porque no caso do Partido Comunista da China, os militantes são membros sempre promovem encontros para trocar ideias e também fazem alguma autocrítica aderto. Como o senhor vê esta exigência para próprios membros do Partido Comunista? Eu acho que isso faz parte da formação pedagógica de valores humanos que para nós são muito caros, que são base da nossa perspectiva que é a construção de um mundo igual, de igualdade de oportunidades, de um mundo justo. E como as instituições são feitas de gente, nós precisamos formar os nossos militantes com essa perspectiva, porque do contrário você não cria autoridade, você não cria referência, porque o critério da verdade é a prática, não adianta você fazer um discurso, mas você não praticar aquele sonho, aqueles objetivos. Então, a gente procura que mesmo os dirigentes, membros da direção nacional, membros do Comitê Central, eles tenham tarefas de construção partidárias, ligadas às bases, sejam elas as tarefas no campo teórico, de elaboração teórica, que é preciso ter um conjunto de quadros que se dediquem ao estudo, à elaboração teórica dos desafios do Brasil, tem aqueles mais, e aliás, todo militante, seja ele um metalúrgico, um operário de fábrica, seja ele um homem ou uma mulher comum de uma comunidade, trabalhador, ele precisa estudar, estudar nossa teoria, então o estudo da nossa teoria faz parte de uma das linhas de construção partidária, então a gente costuma dizer assim, que é estudar, se organizar e lutar, né? E contribuir também para o partido, organizar, está dentro dessa contribuição, então todo militante do nosso partido, ele precisa entender não só a teoria, como também a sua realidade, ele precisa se organizar contribuindo inclusive financeiramente com o partido e ele precisa participar das lutas, das lutas sociais, ter organismo de base, ser de uma base que se reúne para discutir os assuntos da comunidade, seja dos desafios, seja um militante do movimento estudantil que atua na universidade ou atua numa escola, seja os operários da fábrica, seja os trabalhadores das áreas de serviços, necessariamente são militantes que se organizam em bases para tomar decisões à luz do programa do partido, à luz das decisões de congressos em congressos, então os nossos congressos que ocorrerão, o nosso que ocorrerá inclusive esse ano, ele é, vamos dizer assim, o conteúdo pelo qual, já que ele foi fruto de uma elaboração coletiva, ele é a nossa referência para a nossa atuação estratégica e tática, né, a nossa, o congresso é um momento que unifica o diagnóstico do partido sobre a situação internacional e nacional e do que é necessário fazer para enfrentar aqueles determinados desafios daquele determinado tempo, então isso para nós é muito caro e é inspirado no método de organização leninista, né, o nosso partido é um partido do tipo leninista. Sim, concordo, sim, como no partido como no partido comunista da China, a gente sempre dizia que precisa lembrar porque você inicia este caminho é uma inspiração inicial e desta fundação os partidos comunistas de todo o mundo têm mantido um vínculo natural e a senhora podia apresentar um pouco deste intercâmbio impartidário, interpartidário entre China e o Brasil, entre Brasil e China? Sem dúvida, né, há muitas interfaces comuns entre nossos partidos. o Partido Comunista da China é o mais antigo, aliás, é apenas um ano mais antigo do que o Partido Comunista do Brasil. Sim. O Partido da China foi fundado em julho de 1921 em Xangai. O Partido Comunista da China estudou a experiência de luta pela liberdade e democracia no Brasil, inclusive, quando da realização extraordinária da coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes. foi um movimento revoltoso organizado de tenentistas que percorreu o Brasil entre 1925 e 1927, combatendo as tropas dos governos de Arthur Bernardes e Washington Luiz. Uma longa marcha. É uma longa marcha. Isso, gigantesca marcha. E o estudo dessa experiência forneceu aportes para a realização na China da famosa Grande Marcha que permitiu ao Exército Popular de Libertação escapar das campanhas de cerco e aniquilamento dos generais de Xi'an e Kaixec. Também foi fruto de estudo por parte do Partido Comunista da China um exemplo de desenvolvimento econômico brasileiro a partir de 1930, durante o período do presidente Getúlio Vargas, que naquela época foi o maior crescimento econômico e industrial do planeta que forneceu subsídios para o gigantesco processo de reforma e abertura iniciada em 1978. Agora observamos mais uma vez e com muita atenção as experiências chinesas. A emergência da China está ligada ao caminho que ela segue, a do socialismo moderno, confeição nacional, dirigido pelo centenário Partido Comunista da China. Já o Brasil luta por um novo projeto nacional de desenvolvimento, ainda tendo que enfrentar as forças reacionárias e negacionistas do conservadorismo, as forças que defendem os interesses imperialistas e que impõem ao país restrições ao desenvolvimento econômico, social e político de toda a ordem. Nestas relações de troca, a gente tem pensado juntos e discutido as mais diversas questões, como a democracia, o papel dos partidos, pluralidade, novos patamares de desenvolvimento de formas extremamente proveitosas e cooperativas, como devem ser as relações entre os partidos comunistas irmãos. No final, no caso do Pernambuco, como é um estado muito importante do Nordeste do Brasil e também muito atraente para os investidores chineses, e qual é a sua, como vice-governadora de Pernambuco, como a sua perspectiva sobre a parceria Brasil-China e também as cooperações entre o estado de Pernambuco com a parte chinesa? A parceria entre nossos países e também entre o nosso, e isso se rebete também aos entes subnacionais, tem sido muito estratégica no conhecimento mútuo e na geração de inteligência em áreas específicas. Pernambuco é um estado com grande potencial de desenvolvimento que tem colhido os frutos de um trabalho incansável no sentido de manter o crescimento gerado a partir da diversificação das suas principais atividades econômicas. Estamos entre os dez estados mais ricos do país. Temos o maior PIB per capita entre os estados nordestinos e o segundo maior PIB do Norte Nordeste do país e o maior PIB per capita entre os estados, como eu já tinha falado antes, entre os estados nordestinos. Aqui temos consolidado uma tradição de intercâmbio com as cidades e até com províncias, que é estado para estado. Entre cidades e irmãs em áreas como meio ambiente, geração de energia limpa, inovação e gestão pública, por exemplo, e é uma relação cada vez mais estreita através de ótimo trabalho da embaixada e do consulado chinês no nosso estado. Assim, nós, por exemplo, Pernambuco é irmanado com Xuxuan na China. Xuxuan? Sim. É, uma província. Sim. Não é nem a cidade. O senhor já visitou, já conhece esta província? a última vez que eu fui à China foi liderando uma comitiva do estado de Pernambuco com a Xuxuan. O presidente da China, da República Popular da China, esteve nesse evento a minto. O que Xi Jinping teve foi em 17. A de Xuxuan foi alguns membros do biropolítico, do comitê central do Partido Comunista Chinês, o governador da província de Xuxuan, e nós tivemos encontros da província de Xuxuan com vários estados do mundo em que a província de Xuxuan é irmã e nós somos irmãos dessa província. Pernambuco tem essa parceria com a província de Xuxuan. Xuxuan é uma província fica no centro oeste da China. Agora é a cidade mais dinâmica, atrai muitos jovens chineses a trabalhar aqui, até muitos estrangeiros, inclusive brasileiros. Por isso, acredito que essa relação de irmão, Estado e província irmão, vai incentivar muitas parcerias e cooperação entre Pernambuco e Estado e com a parte chinesa. Muito obrigada pela entrevista. Em Peijin terá muitas comemorações. Imagina, uma pessoa não tem esses 100 anos, mas nós vamos testemunhar este centenário do Partido Comunista da China e também no próximo ano, o centenário do PCdoB. A senhora podia deixar alguns votos ou recados para os membros dos Partidos Comunistas no futuro? Sim, a nossa expectativa é que a troca de ideias, visitas mútuas de delegações, quando isso for possível devido à pandemia também, que diferentemente da China, nós ainda estamos amargando muito essas dificuldades, mas toda e qualquer troca de experiências que fortaleçam a nossa perspectiva da construção do socialismo, ela é muito bem-vinda, de realizações de seminários, participação em congressos, a gente quer ampliar essa relação, podemos agir mais e melhor nas trocas a eventos culturais, acadêmicos e até da experiência econômica, que será um grande desafio de todos os povos do mundo pós-pandemia, mas eu penso que o Partido Comunista Chinês, a principal contribuição que ele dá à nossa perspectiva, que é a construção do socialismo no Brasil, é essa, desse princípio de cooperação mútua, do ganha-ganha, de não exigir que os povos do mundo copiem o seu modelo, não tem esse tipo de pretensão, ele procura exatamente a luz da teoria marxista, a luz da experiência concreta exitosa dessas experiências socialistas de 49 para cá, avançar nas nossas relações e dos países de uma maneira geral para que o mundo seja cada vez mais próspero, mais justo e mais inclusivo. Viva os nossos partidos e viva o socialismo. Muito obrigada pela essa entrevista e pela participação da senhora Luciana Santos no nosso programa Sela de Visitas. Esperamos também os militantes, os membros do Partido Comunista continuam lutando para uma sociedade melhor, um mundo melhor. Muito obrigada. Até mais, Isabel. Eu.